Olá, pibó! Vamos acabar com possessões demoníacas! Esse vai ser o papo do dia de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. Desculpem todas as seitas, mas eu preciso falar porque os meus irmãos precisam ser libertos, tá? Também aquelas seitas onde as pessoas encarnam supostamente espíritos de personalidades que dizem são profetas, são, sei lá, anjos e que vêm trazer assim uma mensagem, possuem o corpo da pessoa e a pessoa fica completamente sem noção, fica completamente fora de si e é como se a pessoa, a alma da pessoa estivesse adormecida e essa encarnação estivesse a viver dentro do corpo da pessoa. Então, esse espírito na pessoa começa a dar mensagens, a passar supostas profecias e tudo mais e depois esse espírito sai da pessoa e pergunta, o que que falaram? O que que você disse à pessoa? Não sei, eu fui usada por Deus, ei, por favor, paremos com isso. Isso são possessões demoníacas. Deus, quando quer usar alguém para trazer uma mensagem, a pessoa não precisa deixar de ser ela mesma. Você não perde noção de si mesmo, porque primeiro a intenção de Deus é sempre edificar a pessoa que está a trazer a mensagem. Você sabia que a Bíblia diz, melhor é o dom de profecia do que o dom de línguas? Porque o dom de línguas edifica a si mesmo, muito mais a si mesmo do que os outros. Vê que Deus sempre vai fazer com que a pessoa que está a ser usada seja edificada em primeiro. Então, como é que vai haver seitas que vão te ensinar que você vai receber uma certa possessão onde você perde a noção do seu próprio ser? Onde você perde a noção do que você está a falar? Daquilo que você está a transmitir? Eu, Sarah, particularmente já assisti vários momentos, já assisti vários cenários como esses. E é uma completa loucura no mundo satânico, querendo fazer parecer que são coisas de Deus. Ah não, encarnaram o discípulo João, encarnaram Samuel, Moisés veio falar, o avô não sei o que espiritual veio trazer uma mensagem no corpo da Sarah. Isso não existe mesmo. Deus nos deu um corpo, uma alma, um espírito para caber em apenas uma pessoa. Cada pessoa tem esse direito. Não existe ninguém que vai ter dois espíritos, duas almas. Não existe num único corpo. Isso é uma pura mentira. E se você está dentro dessa seita, sai. Estão a roubar a oportunidade que você tem de conhecer Deus. Estão a roubar a oportunidade que você tem de ser usado por Deus e ser edificado em primeiro e edificar os outros também. Então, por favor, liberta-se dessas seitas espirituais. Eis que o conhecimento liberta e as pessoas só se perdem por falta de conhecimento. E se você está a ver esse papo, então você já tem a oportunidade de saber e de se libertar e de sair e de deixar de acreditar nessas coisas, tá, people? O papo do dia de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. Um beijo e a paz do Senhor te guarde. Tchau! Tchau!